Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E nessa nossa série de entrevistas, eu apresento hoje o Familiarizando Cast. Um podcast que fala sobre direito de família através de vivências pessoais, hein? Uma das justificativas que eu vi do Familiarizando é que toda família rende boas histórias e toda boa história precisa ser contada. Eu concordo plenamente. O Familiarizando Cast é uma nova forma de falar e aprender também sobre direito de família. E com quem vamos conversar? Com a Jardelli Aguiar, que é advogada de direito de família, claro. Ela que é a apresentadora, é o host do podcast Familiarizando. Jardelli Aguiar, muito obrigada pela disponibilização, por estar aqui no estúdio da Rádio FM Assembleia hoje com a gente, participando dessa nossa série de entrevistas. Então, como foi que tudo começou? Você já é advogada da área, sentiu essa necessidade de expandir, de informar? Como foi o início de tudo? É sempre muito bom falar sobre isso, porque é um assunto que interessa a todo mundo, já que todos nós participamos de uma família, seja ela que configuração for, né? É verdade. Bom, vamos lá, gente. Como é que tudo começou, né? Na verdade, eu já falo, já trago conteúdo no meu Instagram profissional de direito de família. Então, a minha ideia com o Instagram é falar um pouco dessa área de uma forma simples e interativa, de forma que as pessoas, os leigos, quem não trabalha na área, consiga compreender um pouco mais sobre esses direitos. Então, quem não conhece alguém que esteja se separando, quem não conhece alguém que infelizmente faleceu. Então, esse é o meu intuito de falar para o leigo mesmo, para quem não é da área do direito. E aí, com isso, com essa onda de podcasts, me surgiu a ideia de falar um pouco mais sobre isso de uma forma completamente diferente, assim, uma forma nunca jamais vista, pelo menos que eu saiba. E aí, foi quando surgiu Familiarizando o Cache, que é uma forma da gente trazer conteúdo do direito de família através das vivências pessoais, como você bem falou no início, né? Nós, do direito, costumamos falar de uma forma muito difícil, às vezes, né? Concordo. É o juridiquês que a gente chama, né? Então, isso dificulta muito a compreensão do assunto, para quem não é da área. E falar sobre as vivências pessoais, na minha opinião, facilita ainda mais isso. Porque a minha ideia com Familiarizando o Cache não é analisar casos, não é analisar processos, eu nem poderia fazer isso. É realmente trazer assuntos do dia a dia, assuntos que têm essa ligação direta ou indireta com o direito de família e que as pessoas contem suas histórias, fiquem à vontade, batam papo super descontraído sobre essas vivências. Então, a gente já teve, por exemplo, episódios sobre uma história de adoção por um casal homoafetivo. Então, esse casal foi, no estúdio onde a gente grava, que é no meu próprio escritório, contar como é que foi essa história de adoção, que foi uma história super emocionante. Então, a ideia é essa. Surgiu justamente dessa minha necessidade de falar sobre o direito de família de uma forma muito interativa. E há quanto tempo você já atua nessa área? Eu sou formada desde 2008. Uau, tão novinha! Não, só tenho cara de novinha, mas eu tô novinha não. Gente, ela tá grávida de seis meses. Pois é, tô gravidíssima aqui. Já tenho uma bebê de quatro anos, né? Bebê nem tanto, mas pra gente sempre é. Com certeza. Então, eu sou formada desde 2008. No começo, não consegui trabalhar só com direito de família, porque a gente quer entrar no mercado, né? E ter experiência, adquirir experiência. Participei de algumas sociedades, fui associada de alguns escritórios grandes, até que em 2018, final de 2018, eu comecei a trabalhar muito mais com direito de família, porque foi a época em que eu finalizei o meu mestrado. E aí, no mestrado, eu foquei nessa área. Eu fiz mestrado em direito privado e foquei a minha dissertação na área de direito de família. Eu sempre quis trabalhar só com direito de família, então quando eu terminei o mestrado, eu disse, chegou a hora. E aí, foi assim que tudo começou. E aí, veio em 2020 a pandemia. Até então, eu não tinha tanta assiduidade nas redes sociais, mas a pandemia trouxe aí essa possibilidade e abriu a nossa cabeça pra isso. Fez isso com muita gente. Pois é, a gente teve que se mostrar de alguma forma, né? Pois é, todo mundo trancado dentro de casa e aí eu tenho que fazer o meu trabalho e sair de alguma forma, né? Sem dúvida. Eu precisava dizer pras pessoas que eu trabalhava com isso, que eu estava só trabalhando com isso. E aí, foi ótimo. Sem dúvida nenhuma, a rede social tem um alcance inimaginável. Verdade. Uma grande ferramenta. Jardelli, você que já está desde 2018, especificamente nessa área, qual é a grande necessidade hoje, assim? Do que a gente mais precisa aprender, que muita gente ainda não sabe, dentro dessa área de direito da família? Magna, olha, assim, não tem uma informação específica, né? Como eu falei, direito de família é uma matéria que interessa a todo mundo, porque todos nós fazemos parte de uma família. Então, os assuntos são os mais diversos possíveis, né? Eu arrisco a dizer que qualquer conflito familiar está envolvido diretamente com essa área do direito de família, né? Então, chega no meu escritório, assim, casos dos mais inusitados possíveis, como os mais previstos possíveis, né? Os mais inusitados, eu poderia citar como exemplo, uma devolução de uma criança que estava pretensa para ser adotada. É um caso inusitado. Quem ia dar para ser adotada, desistiu. É, quem ia adotar, desistiu. Ah, quem ia adotar? É, então eu estava numa fase que era possível desistir, mas imagina, como a justiça é muito lenta, já estava avançado, o convívio já estava avançado, e aí eu atuei para a gente tentar resolver isso. E os casos mais previstos é a questão de pensão alimentícia, divórcio, guarda, regime de convivência. Já que estamos falando disso, sobre isso, só um parêntese, até curiosidade minha. Uma mãe que tem um filho de dois anos, digamos. E aí começou um divórcio, e a gente diz o quê? Litigioso. A mãe tem mais chance sempre de ficar com o filho? Geralmente sim, né? O vínculo materno é muito forte, ele é muito estabelecido. Mas há casos em que não, há casos em que realmente a guarda fica para o pai. E aí vai depender de cada caso concreto. O direito de família, ele não tem uma cartilha pronta. Cada caso é um caso a ser analisado, porque cada caso tem os seus detalhes. Então muita gente entra em contato comigo querendo que eu passe um orçamento de um caso. Em geral, eu não tenho como fazer isso, por exemplo, sem antes conversar para saber os detalhes do caso que vai ser apresentado. Para assim eu saber quais são os caminhos jurídicos que podem ser percorridos ou não jurídicos. Muitas vezes a gente consegue resolver por meio de uma conciliação, por meio de uma mediação, ou simplesmente por meio de um esclarecimento. É, porque geralmente a gente escuta, ah, mas o filho sempre fica com a mãe, a mãe tem mais chance de ficar por conta do vínculo. É, mas se essa mãe representar algum risco, né? Para a saúde mental, física, ou mesmo indisponibilidade total, há a possibilidade de ser estabelecida a guarda para o pai, né? Hoje em dia a preferência legal é a guarda compartilhada, né? Então, tanto o pai quanto a mãe com a guarda compartilhada, eles têm poderes iguais sobre os filhos. Mas lembrando que a guarda compartilhada, Magnolia, ela é uma responsabilização, uma divisão de responsabilidades. Porque muita gente confunde a guarda compartilhada com o regime de convivência. Então, as pessoas chegam falando, não, meu marido quer, meu ex-marido quer guarda compartilhada, e eu não quero. E aí eu digo, mas você sabe o que é guarda compartilhada? Não, guarda compartilhada é limorar comigo e com o pai. Não, não é isso. Guarda compartilhada é a divisão. Geralmente se entende isso, viu? Então, aproveitando aqui para trazer já esclarecimento, guarda compartilhada, ela é uma divisão de responsabilidades. Aí o regime de convivência, que é o tempo em que cada um vai ficar de convivência com o filho, com os filhos, é que a gente vai estabelecer que nem sempre ele é igual só por ser guarda compartilhada. Então, esse regime de convivência, ele vai ser adequado, primeiramente olhando para o melhor interesse da criança, e depois olhando para a disponibilidade de cada um desses pais. Muito bom saber disso, viu? Então, quem está passando por esse processo, é bom deixar tudo bem definido, né? Exatamente, sem dúvida. Jardelli, qual é o propósito do seu podcast? Você já falou, mas fala sobre o que você ainda pretende, alcançar com ele. Tá. Magnolia, eu te confesso aqui, e também para quem está nos escutando, que fazer, manter o podcast para mim é um desafio muito grande, por questões de tempo. Eu imagino. Sim, eu tenho uma advocacia muito personalizada, muito artesanal. Então, desviar isso, né? Essa demanda do escritório para a produção do podcast, para mim é desafiador demais, porque é isso, eu preciso fazer toda uma programação de tema, de convidados, de... É um dia inteiro que a gente passa gravando, as pessoas veem ali os cortes, acham que é tudo muito simples, mas não é. Se a gente quer fazer algo bem feito, a gente precisa realmente ter essa organização prévia. O meu intuito é permanecer trazendo esses assuntos de interesse de todos nós, né? Da população em geral. Então, tem alguns assuntos que eu tenho um pouco mais de dificuldade de conseguir convidados que queiram falar sobre isso, porque é importante a gente colocar que assuntos do direito de família, eles são íntimos, geralmente. São assuntos que entram ali na seara mais íntima daquela família. Então, por exemplo, eu pretendo falar sobre traição no casamento. Então, conseguir algum convidado que se dispõe, que tenha tido essa vivência e se dispõe a falar sobre isso, é muito mais difícil. E aí é isso, assim, o meu desafio que eu pretendo alcançar é conseguir realmente ter acesso a essas experiências pessoais de assuntos de interesse. E a gente sabe que tem certos assuntos que geram um pouco mais de interesse do que outros, né? Com certeza. Então, a ideia é essa. Uma fofoca é sempre melhor de escutar do que uma notícia de jornal, né? E por incrível que pareça, mas é muito verdade isso aí. É, não dá pra negar. E histórias boas, histórias de família, geralmente tem esse teor, né? Não que o podcast seja um podcast de fofocas, porque as pessoas vão estar ali contando suas próprias histórias. Mas não deixa de ser assunto. Se eu for falar de traição, a gente sabe que é um assunto que gera interesse. Mas tem assuntos que também me surpreendem, assim. A gente gravou um episódio, por exemplo, de empresas familiares. Seus desafios e conflitos. Seus conflitos e desafios das empresas familiares. E foi um assunto muito surpreendente pra mim, porque eu aprendi muito. Eu chamei duas convidadas maravilhosas. Que tem essa vivência da empresa familiar. Que também tem técnicas da empresa familiar. Tem muita confusão. Não, e o meu, por que que eu quis falar sobre isso, né? Justamente porque chega no meu escritório conflitos já estabelecidos, né? Num divórcio. E quando tem empresa que faz parte daquele patrimônio do casal e daquela família, a confusão é bem maior. Pode ter certeza. E aí foi daí que surgiu a minha ideia de falar sobre o assunto. E foi um assunto que eu disse, vamos ver o que vai dar. E gerou, assim, uma repercussão bem boa. Recebi várias mensagens de pessoas que eu nem conheço dizendo que assistiu. E que foi super interessante. Porque foi um episódio muito didático também, inclusive pra mim. Assim, de ferramentas que as empresas têm se utilizado para dirimir os conflitos que existem aí nessas empresas familiares. Porque é isso, né? Quando você tem uma empresa familiar, os sócios também são irmãos. Imagina, assim, como... Então acaba se misturando esses papéis, né? Não é fácil. É bem complicado, né? Enquanto tá aí tudo bem, né? Todo mundo junto. É. Mas se de repente precisa... Isso. E cada um pra um lado aí complica, né? Jardelli. Sem dúvida. Interessante. Pra deixar bem claro pros nossos ouvintes, que o podcast fala sobre direitos da família. Mas ela, a Jardelli como advogada da área, poderia ir lá e encher o povo de informação, de informação. Mas você traz, de acordo com o tema, como tipo aí da família, você traz um, digamos, um personagem que é verdadeiro, né? Sim, sim. A ideia é essa mesmo, né? Se você vai falar sobre traição ou divórcio, alguma coisa, você traz alguém que passou por isso. É. A ideia é essa. É trazer a história por meio da vivência, da experiência mesmo, pessoal. E aí, claro que esse é um desafio, porque como eu falei, nem sempre as pessoas querem falar sobre isso. Mas eu tenho tido sorte, assim. Eu tenho tido convidados extremamente desprendidos disso e têm falado suas histórias e têm sido bem interessante. Bem interessante. Além de traição, tem outro tema, assim, que você acha que é bem desafiador? Eu acho que falar sobre relacionamento aberto é um tema bem interessante. É um tema que tá... Que as pessoas estão cada vez mais aderindo a esse tipo de relacionamento, né? Ainda não é tão comum, mas a gente tem visto muito mais do que antes. E é isso, assim. Quem sabe um convidado que esteja nos escutando fale comigo no meu Instagram. E eu tenho, né? Vamos lá. Então, agora, voltando para o familiarizando. Jardelli, você já falou aí do que pretende, dos desafios. Como mãe, como profissional e agora podcaster, o desafio é grande. Qual é a frequência que você grava? Com qual frequência os episódios vão ao ar? Como é que fica isso? Magnolia, se eu fosse pela vontade dos meus produtores, não sei se pode falar aqui quem são, é o pessoal da Vai Pra Marte, do estúdio Vai Pra Marte, que é o Léo, galera bem boa, eles por eles... Inclusive, o Léo foi antes de, agora, nosso último. Mas eu entrevistei os nordestinos pelo mundo. Pois é, ele tá bombando aí com os nordestinos, né? Ele deu dicas de ouro aqui pra gente bombar também. É, pois é a equipe dele que faz a minha produção desde sempre. O Léo gravou meu casamento em 2015, desde então a gente segue juntos aí. Uau! Por ele, eu gravava um toda semana. Mas impossível pra mim, né? E aí a gente pretendia... No começo, o projeto era pra ser um a cada 15 dias. E aí surgiram alguns imprevistos. Os quatro primeiros até que a gente conseguiu. Mas depois, ele teve Covid, teve um problema com a mãe dele de saúde, né? E aí ficou mais complicado. E que pra mim também foi bom, assim, dar essa pausa. Porque pra mim é mais difícil mesmo. E agora a gente tá com um por mês. Um por mês. É. Vamos tentar manter isso. Não sei como é que vai ser depois que o Theo nascer, né? O Léo quer deixar vários gravados, mas eu não consigo, não. Eu já ia dar a dica pra você, hein? Acho melhor deixar alguns gravados. Pois é, mas... Três, quatro meses. Deixa a licença maternidade toda pronta? O negócio é o seguinte. Não é só o podcast pra deixar gravado, né? São os processos, os clientes. Eu tenho uma equipe no meu escritório que vai me dar esse suporte durante a minha licença. E eu vou continuar na retaguarda, assim, né? Não tem mais como tirar uma licença e me ausentar completamente. Mas é desafiador e eu não posso preterir os meus clientes, os meus processos em favor do podcast. Infelizmente, porque o meu podcast, ele é uma ferramenta para o meu escritório, né? Então, muito importante colocar isso também. Ele não é uma atividade profissional. Eu não ganho dinheiro com isso. Pelo contrário, eu gasto dinheiro com isso. E o meu intuito é divulgar o meu trabalho, auxiliar as pessoas sobre esses assuntos. Mas o foco principal é o meu escritório. É a minha atividade profissional que paga o meu boleto, né? Com certeza. E aí, como você falou, o podcast é uma forma de você mostrar o seu escritório. Exatamente, exatamente. Então, a estrutura do meu escritório, ela é diferente. Ela não é o formato tradicional de sempre do direito, né? Aquela coisa mais formal. Então, é como se fosse uma sala de casa mesmo. Tem sofá, tem uma mesa redonda, tem um café, tem um biscoito. E eu gravo, pelo menos nessa temporada, a gente está gravando lá no escritório. Justamente também para poder divulgar esse formato diferenciado, acolhedor, que o direito de família requer e pede, né? Muito bom, Jardelli. E aí, desses episódios que você já fez, que já estão aí no ar, qual tem sido o retorno? Magno, olha, é surpreendente e impressionante. Eu faço sem nenhuma pretensão. O Léo fica brigando comigo, porque disse, você tem que, você nasceu para isso. Eu disse, Léo, só tu. Mas é surpreendente, porque tem um alcance que a gente não consegue imaginar. Como eu gravo e saio no YouTube, saio no Spotify, mas eu boto muitos cortes no Instagram, eu fico achando que só quem me segue é que tem acesso a isso, mas não é. Sim, você percebe que não é. Eu não tenho milhões de seguidores no YouTube, não tenho milhões de visualizações, mas ainda assim eu consigo me surpreender. Um dia desse eu fui dar uma aula de pós-graduação de direito de família na Unicef. Cheguei lá, uma aluna disse, professora, eu lhe conheço. E aí eu disse, você me conhece? A gente já se encontrou e de onde? Ela, a senhora tem um podcast? Aí eu falei, tem. Que massa. Então isso pra mim é bem legal, né? De perceber que realmente a gente alcança aí quem a gente nem imagina. Com certeza. E quando a gente faz um trabalho assim sério, que é a sua área, né? Você não tá vestindo uma roupa de outra pessoa, você tá vestindo a sua. Sim, sim. E aí com certeza isso vai chegar, né? É automático, é natural, né? A gente faz sem nenhuma pretensão, mas percebe que tem esse alcance, né? Você atinge o seu objetivo. E é tanto é que nessas horas que eu tô cansada, que eu tô, ai meu Deus, vamos lá mais um dia pra me preparar. E que vem um negócio desse, me dá assim um gás, um estímulo, que eu digo, não, é... E depois de uma boa conversa a gente fica animada, não fica pra fazer outro. Animada disso, total. Impressionante, quando eu termino o dia de gravação eu já fico pensando no próximo dia. Claro que o dia a dia vai tomando conta de tudo de novo e a dificuldade ela é apresentada novamente, mas a gente se esforça pra fazer dar certo. É, e eu acho que uma coisa que tá muito ligada a essa área de você como advogado, e pra quem é comunicador, eu acho que o advogado, ele também tem esse lado da comunicação muito forte. Sim, sim. Então o ideal é que tenha, né? É, o ideal é que tenha. E a gente é um pouco limitado nessa questão do marketing, né? A gente não pode fazer propagandas tão diretas. Ou as redes sociais desmistificaram um pouco isso. E ainda tem uma polêmica gerada o que é ético, o que não é ético, mas é algo que todo mundo acaba fazendo, né? Divulgar o seu serviço através das redes sociais. O podcast é uma forma que eu achei inusitada, de falar sobre o meu serviço, de me colocar numa vitrine diferente, né? E ao mesmo tempo bater um papo descontraído e interessante sobre um assunto de interesse de todo mundo. E que é um assunto que você trabalha. E é um assunto que eu trabalho, que eu domino e que eu amo, né? Eu sou apaixonada pelo direito de família. Me dá um trabalho danado. Eu imagino. Mas eu amo demais. Jardelli, eu fico pensando aqui, realmente você teve uma ideia fantástica. Que foi, você poderia ter usado várias outras formas de fazer publicidade do seu trabalho. Mas aí você pegou uma ferramenta que está estourando ainda. Também, eu digo ainda, porque o podcast estourou aí na época da pandemia. Mas a gente vê que só está crescendo. Então você foi, a ideia foi sua mesmo. Dizer assim, estralou, gente, eu vou usar isso aqui. Porque isso aqui vai ser uma ferramenta para me mostrar no meu mercado. É, foi bem isso mesmo. Em conversa com a Raquel Klein, que é uma advogada também de direito de família. Então eu preciso citar o nome dela, que ela participou dessa ideia junto comigo. E ela tinha assistido a alguns programas semelhantes na TV. E a gente conversando sobre essa possibilidade de ampliar um pouco dessa divulgação de uma forma diferente, inusitada. E aí surgiu essa ideia, a gente teve essa ideia. Ela me trouxe esse programa como exemplo. E eu, na hora, comprei a ideia, passei para o Léo. Na época, a gente não tinha tanto a ideia de videocast, né? Que é o podcast gravado. A gente falou nesse formato mais de programa, assim, para colocar no Instagram. E foi quando o Léo trouxe aí a possibilidade de ser um videocast para que a gente tenha um canal de acesso do conteúdo inteiro, né? Daquele episódio inteiro que seria o YouTube. Eu resisti um pouco no início porque seria mais uma ferramenta, mas, assim, seria um compromisso, um outro compromisso que eu deveria assumir, teria que assumir. Mas, que bom que eu comprei, que bom que eles me convenceram e a gente seguiu dessa forma. Já está com quantos meses, você falou? Eu acho que o primeiro episódio a gente gravou em março foi abril. Não vou lembrar agora exatamente. Foi esse ano, né? Começou esse ano, né? Isso. Aí gravamos agora. Tem um para entrar no ar nas próximas semanas. A gente está trabalhando para colocar no ar, acredito que, próxima semana. Já estou com a nova gravação. A gente consegue gravar dois episódios por dia. Tira um dia para gravar logo dois. Isso. A gente consegue gravar em uma tarde, dois episódios. Porque não são muito longos, porque senão fica cansativo. Então, cada episódio dura em média uma hora, uma hora e dez no máximo. Muito legal. Jardelli Aguiar, que fantástico, viu? E amei essa sua ideia. Tem muita coisa boa para falar, né? Assunto não falta, né? Não falta, né? Em todas as áreas, eu acho, né? Realmente tem aí muito o que ser dito para a população. É um serviço social também. É. E tem que ter o quê? Um objetivo. Sim. E tem que ter coragem. Você tem que ter uma meta com um objetivo bem definido, né? Aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar. É, para não ficar também tão vago, porque aí não fica interessante, né? Você precisa ter um foco, um objetivo ali. Vocês, por exemplo, da comunicação, tem muito o que falar aí para quem está inserindo nessa área, para quem quer se comunicar. Então, não tem muita coisa, né? Sempre tem um público específico. É verdade. Que vai lhe escutar. É bom que deixe isso bem claro, porque é verdade, viu? Todo mundo que vem aqui, às vezes, a gente tem um podcast que a gente nem mal ouviu falar e a pessoa, quando eu falo de alcance, de retorno, olha, tem me surpreendido. E, realmente... E eu estou aqui por conta disso, por exemplo, né? Porque alguém me escutou, alguém entendeu minha história, alguém achou interessante. E é isso. Vai, uma coisa vai levando à outra. E aí, se você vai dando credibilidade, vai dando constância também, né? Sim. Aí, você só vai crescendo. Sim. É isso. Agora, perguntinha para finalizar, que a gente faz para todos. Por que as pessoas devem conhecer o familiarizando? Então, eu acho que as pessoas devem escutar os episódios do Familiarizando Cast. Tanto para se inteirar com o assunto de direito de família, desmistificar alguns desses assuntos e, principalmente, entender que determinados conflitos você não passa sozinho. Tem muita gente que passa por conflitos semelhantes ou até pior que o seu, né? Então, nós, quando estamos passando por alguma dificuldade, a gente tem uma grande tendência a se enxergar sozinho no mundo, nesse lugar. E não é verdade, né? Então, escutando essas vivências, escutando essas histórias, trazendo um pouquinho de informação para o seu dia a dia, porque a gente faz essa mistura, né? As vivências, as experiências, o que lhe diz a lei, quais são os desafios dos tribunais com relação a determinados assuntos. Então, a gente traz essa mistura nesse bate-papo e ele se torna bem interessante por isso, porque ele é um serviço social completo, assim, de tanto de apresentar experiências e vivências nessa área, como possíveis soluções jurídicas. A gente consegue trazer um caso concreto sem fazer uma análise formal, jurídica daquele caso, mas por meio de um bate-papo. Então, ele é super interessante nesse sentido. E aí, complementando, Magnolia, no último episódio que a gente gravou, a gente falou sobre finanças no casamento, a importância do casal de falar sobre finanças. Então, assim, foi extremamente interessante, porque eu chamei uma consultora financeira de família, de casal, empresarial, pessoal, e o Armandão, que é professor da Unifor, advogado, criminalista, e eles tinham duas... Já deu entrevista pra nós também, do violo de pote. Isso, exatamente. E aí, eles tinham visões diferentes sobre o assunto e foi ótimo, porque no final, ele começou a dizer, não é muito chato a gente conversar sobre dinheiro em casa. E no final, ele disse, é chato, mas é necessário, precisa ser conversado sobre isso. Então, foi bem interessante. Mas é isso, e aí eu vou aproveitar pra divulgar o meu Instagram. Tem o Instagram do FamiliarizandoCast, que é arroba FamiliarizandoCast, mas tem o meu Instagram profissional, que eu dou uma mesclada também com essa parte pessoal, até pra mostrar, me mostrar como pessoa humana, né, sem ser a Jardelli advogada, Jardelli mãe também, Jardelli pessoa, que é o Jardelli, com dois L's e Y, underline, ADV. Então, lá, tem até mais coisas do que o próprio FamiliarizandoCast, porque eu movimento ele muito mais. Então, tem os cortes dos episódios também estão lá. Muito obrigada, Jardelli Aguiar, parabéns pelo seu projeto, parabéns por essa iniciativa, e olha que podcast, assim, eu digo, importante, viu? Que bom, fico muito feliz com isso. Sabe por quê? Porque família é família. Exatamente. Todo mundo tem uma família, e todo mundo passa por coisas na família, né? Isso aí ensina muito pra gente, uma ideia fantástica, viu? Esse seu podcast. Que bom, fico muito feliz, e mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui falando pra vocês sobre esse assunto tão amado por mim. Eu tô percebendo pelos seus olhos, e eu acho que é por isso que dá certo, porque quando a gente faz o que a gente gosta, e que a gente se identifica, é diferente. É verdade, é verdade. Então, continue aí, não pare, viu? Tá certo. Deixe os episódios gravados. Quem sabe eu vou estar aí nos próximos episódios, pelo menos do ano de 2023, com o bebezinho aqui no meu colo, né? Familiarizando o cast, a gente tá falando de família, não vou sair do tema, né? Vai continuar no tema sempre. Você escolheu um tema fantástico, porque nunca vai se esgotar, viu? Verdade. Com certeza, obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Então, você pode acompanhar o Familiarizando o Cast, como a Jardelli já falou, e eu vou repetir agora, em todas as plataformas digitais, e também no YouTube e nas redes sociais. No Instagram, ela falou o arroba Familiarizando o Cast, e também o da própria Jardelli, que é o arroba Jardelli, com dois L e Y, não é isso? Exatamente. Jardelli, com dois L e Y, underline ADV. Bom papo, excelentes conversas e muito conhecimento também. Esta entrevista contou com produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Tarsiana Campos, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete, com você, no centro das discussões.